E aí Pode falar, amor Oi, galerinha Nossa, a Luiza na frente dos outros A gente veio comprar o mercado, gente Pra quem não sabe, essa é uma das minhas Das minhas investimentos Das minhas franquias Não, esse de laranja ninja e ovo Vamos pegar o que sabe Uva, né? Coca Uva Uva ali, planta uva ali Mas tem um café passando ali, ó Tem um mês atropelada por esses caras E pode ficar mostrando esse monte de marca no YouTube? Se lasque Esse é só pra entretenimento Porque esse não vai monetizar É, porque esse monte de marca passando aqui não vai monetizar mesmo Mas tá um de um É disso aqui que a gente vive, ó Batata, palha e refrigerante Pronto, finalizamos o vaca Quer uma fraca, Lucissa? Sim Mais uma só, o resto pega de uva O resto, tipo, mais uma Só porque vocês são dois Pega um que os três gostam, então Mas somos dois, então A gente consome mais Do mesmo sabor Entendeu? Ah, tá E eu? Você só uma Uma coca pra vocês, tá bom? É todo mesmo Beleza, então ninguém vai tomar da minha coca, é isso? Tá bom, Lucissa, tá bom Pega uma coat Não, guarda outra fanta uva, Murilo Pega um coat Eu e ele tomou um monte de fanta uva, vai acabar rapidinho Não, tá bom Vamos pegar uma Pepsi Não Não, Pepsi não Coat Um dole Um dole Eu não tenho nem voz ativa, nem na minha casa, nem nesse canal Lógico Pronto Acabou Agora é dia que a gente vive, de batata, paella e refrigerante Olha o grau, olha o grau Olha o grau Calma aí, tá pesado Que cai, eu vou dar tanta risada Tá pesado Que bundinha gostosa da mamãe Ai, coloquei a mão na cabeça Tá precisando de gravar um vlog Toma, grava que eu não se feira mesmo O que você vai deixar na câmera pra ele dar? É porque senão ela vai ter que ficar assim também É só ela ter essa coordenação motora De pegar a câmera, por exemplo Ela tá gravando aqui, ela faz assim Mas eu juro que eu coloco minha boca É só você fazer assim, ó Gente, ela não sabe fazer isso Então, e eu não Agora eu vou correr nesse corredor Ai, mas se bate Calma, a gente tá pulando os corredores Cadê meu celular? O celular tá com quem? Ah, que susto A senhora do carro tá com quem? Tá comigo Com você, é Ah E o ticket Tem pegado, né? Ticket, tá com a Letícia Tem que validar Tá comigo, tem que comprar mais de 50 reais, viu? Só nos repriseirão isso vai dar Só o Red Bull da Letícia dá Ô, da Luísa Tá maluco? É verdade, é o da quase 20 É verdade, é o da quase 20 Vamos vender pizza? Vamos? Vamos Você já sabe fazer Ó, gente, tá vendo? Isso é muito errado As pessoas pegam o negócio lá no outro corredor E deixa nisso E é o Murilo que tá fazendo isso Tá vendo? É o quê? O que que você falou? É o Murilo que tá fazendo isso Eu entreguei pra ele, ele fez Tudo você quer vender? Vamos? Vamos vender seu corpo? Tá me tirando? Ei, corpo dá dinheiro no mercado Ah, detergente, produto de limpeza Pra você fazer ele faxina em casa Por que você fazer? Ó o secador, irmão Ainda bem que eu não queimei o seu É sorte sua, né? Podia ter queimado, né? Pra eu ganhar um novo Não Vamos Vamos comprar um pneu? Vamos Ah, eu quero Olha, olha Amor, olha De fofinha, de oncinha Não 21,90 Não vamos comprar mais Muito caro Já tem uma pra cada cachorra Muito caro Não, não, não Não tô podendo gastar Mas é que é tão fofinha, né? Pois é, lindo Ó, é só o que tem na lista, galera É isso aí E mais isso aí também O que tem na lista e mais isso Porque disso aqui nada tá na lista Já começa por aí O que que você quer, Murilo? Feijão 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 Tem que comprar comida pra mim, amor Mas não sou cão Eu sou gato Tem que comprar comida pra mim também, amor Milho Eu sou gerente do mercado Deixa eu dar uma olhada Na como que tá O pessoal trabalhando Ali não é o feijão Tira Cadê a Luiza? Ai, fofinho Nossa, já falei sobre a organização desse mercado, mano Dá pra baixar, é o nenê Ele parece o Kikau Tá aqui, ó Nenê? Surpresa Aqui o nenê Vai, não, é o nenê O nenê o quê? Aqui Feijão nenê? É na minha barriga Ele parece, ele é assim, verde Só que não é aquele Aquele é o feijão Ixi, mãe Amor, olha o carrinho aqui Deixa eu ir procurar o nenê Então procura com o celular, tá? Não Ah, irmão Eu vou parar, então Achei que você ia me pegar e falar Vem você aqui Não é namorado, não? Hã? Não é namorado, não? Quem? Você é o meu mesmo Não tem Não tem mesmo Nem o nenê, nem o papai, nem a mamãe Só o namorado Ah, então Eu peguei esse namorado E não tem que fazer Ou o que caldo Qual é o que minha mãe pegaria? Qual você acha, Letícia? Então vamos sortear O nido, o nido E qual é o nido? O máximo Ela pegaria o máximo Não sei, isso aparece Uma coisa Mãe, agora eu quero que você faz Uma cantada pra mim com esse nome Com o quê? De máximo Nem é difícil Eu não sou sólido Mas você é o máximo Amor, foi péssimo Eu odeio É o namorado que sabe Eu vou fazer um homem Eu vou fazer um homem Amor, você não é Muliro, olha aqui Muliro Amor Tem uma cantada pra fazer pra você também Oi? Você não é gostoso Você é saboroso Hum Não gostei Eu amo isso Eu sou gostoso Vocês estão bons De me gostar Vamos Pra onde vamos agora? Ai amor, eu cansei de segurar Já deu oito minutos Pô, já deu oito minutos Shampoo Preciso de shampoo Pra mais precisar meu cabelo Ah, sabonete essas coisas Tem? Então, essa parte Tem muitos sabonetes Que ainda tem aqueles Também o quarto, né? O povo da casa quase não toma banho O quê, Luiz? O povo da casa quase não toma banho Isso é a Luizu Que não toma banho Murilo Você não começa não Você vai contar pros seus seguidores Vou cortar essa parte Olha aqui, farinha de trigo Aqui, ó Fala pros modos, Murilo Que ontem mesmo Ele quase matou o banho Mentira Ele fez uma banheira quase meia-noite Era isso que você falou Ou seja Já era quase hoje Já não ia tomar banho Nossa, você vai dar um zoom Na cara Desculpa, moça É um Murilo também, né? Olha isso Obrigada Ele serve pro que você compra? Você veio pra empurrar o carrinho É esse que nos deram? É, e esse é bom, rosa branca Sim, mas tem que ver qual tá mais barato Eu vi o que é aqui Nossa, eu tenho aí Você tinha que ver o preço Também é barato pra pegar Óbvio que dona Benta é mais caro Ah, porque aí você não falou Então ela já pegou o banho Eu nem vi isso daqui Não consigo Ele fala que é burro Mas também não colabora Gente Era dois ou era um só? Fala, amor Tá presa Mas tá sempre liso Eu tô começando a ficar com vergonha Vamos Ai, galera Olha, eu não consigo nem virar o celular Ah, foi mal Ele tá concentrado no vlog dele Eu tô avançado Ih, você vê Já deu Olha, você ia apertar minha bunda de novo Já deu quase 12 minutos de vlog E não compramos nem Nem tipo Nada Nem nada do que Pra comprar No caso Duas coisas que tá ali no carrinho Que tá na lista Hum, deixa eu ver Ou que tem um bebê Baby soft Baby Soft No Royce Shark Dá uma cheirada aqui, burro Só eu que tenho o olfato É olfato, né? Não, é o tamanho do nariz É olfato, né? É olfato, né? É Poxa É demais Hum, nossa Tem maior cheirinho de neném É o meu cheiro Ah, Murilo, você toca Calma aí, moço Que estamos fazendo um teste de drag aqui Esse não fui com a cara do roxo, não Eu também não fui com a cara, não Nossa, mas é cheiroso, não Deixa eu ver Deixa eu ver também Você nem sente cheiro É, ela tá quase entrando no negócio Não, mas eu procuro o azul ali O azul é melhor Mas calma, tem mais esse aqui Eita, o preto? Nossa, eu gostei do preto Eu achei bonito Eu achei bonito também Deve ser pedido Não Não Não, o azul O azul, o azul, o azul O azul, o azul, o azul É você É você Eu não tenho o branco Porque o branco é mais cheiro E vou peidar, pessoal Nossa Não, vem aqui com o meu lado, mo O que é isso? Não, gente Ei O que é isso? É que eu vou dar pra vocês Mas por exemplo O que é isso? Pronto A madrinha tem que dar Fica a mesma coisa assim Mais elaborada Dá papel higiênico É o neve Mas tem bastante Você fica brincando com essas coisas Não fala nada não Que você também brincava A palavra tem poder Vai saber Ah, eu falava isso pra você É melhor voltar, gente Ah, então você tá me fazendo de tanto, né? Te fazendo? Não, você nasceu assim A gente só tá usufruindo Amor, deu 12 minutos de vídeo Tá bom Pode parar? Pode parar? Não Amor Dá prejuízo Tá vendo? Tá vendo? Mas eu sou bonzinho Tá vendo? Que brincadeira Amor, por que você tá grávida? Ixi Gente, eu sabia Eu sinto Quando eu sinto Houve um equívoco Finalizamos a compra Olha o tanto de coisa Que a gente vai levar pra casa Isso aqui não Isso aqui a gente não vai levar Isso aqui já é meu Ela tá brava, gente Deixa eu explicar Por que ela tá brava É porque a gente Tava falando daquilo é o Pires Eu não vou falar mais Porque senão eu vou apanhar Tá bom, Amor? Dá um sorrisinho pra cá Vai fazer um pra entender tudo É isso, gente Vamos finalizar a compra Tchau Dá um tchauzinho, mano A Tim A Tim, saúde Beijo, manda beijo Pro seu seguidor A cara de julgamento das pessoas Suas pontinhas de luz Manda beijo Vai ser cancelado Acaba porque a raiz tira lá